Muito bem, eu falei aqui linha de comando, terminal, usamos o tempo todo, então está na hora de pular de cabeça nesse assunto. Vocês já me viram utilizar a linha de comando para criar um novo projeto com Laravel New básico? E aí agora eu gostaria de apresentar para vocês o Artisan, que é uma ferramenta de linha de comando provida junto com o Laravel e que te permite fazer uma infinidade de coisas, praticamente tomar conta de todo o framework. Por que essa ferramenta é útil? Vamos supor que você precise de um novo controller, você está desenvolvendo uma nova funcionalidade e aí a primeira coisa que você vai fazer é criar um controller. Então ao invés de você ir lá no seu sistema de arquivos ou então utilizar o Sublime e criar um novo, você utiliza o Artisan, então você utiliza o PHP, que é o PHP na linha de comando, tá? Quando você instala o PHP na sua máquina, você também tem a possibilidade de utilizá-lo através da linha de comando e aí você simplesmente dá um PHP Artisan e o comando que você quer. Se você não informar nenhum comando, ele vai te listar tudo o que você pode fazer e olha só a quantidade de coisas, é muito. Então o que nós costumamos utilizar bastante é o comando make. Veja que eu tenho aqui make dois pontos controller, create a new controller class. E aí o Artisan, ele já sabe aonde ele deve incluir esta classe e aí já coloca esta classe à disposição para que você possa utilizá-la sem precisar fazer nenhum require, tá? Tudo no Laravel já está imediatamente à sua disposição, tá? Então, mas não é só para criar arquivos. Por exemplo, nós podemos servir a nossa aplicação com o web server que vem embarcado com o PHP, tá? Então durante o desenvolvimento não precisamos nem de Apache nem de Nginx. É o caso desta série, eu vou utilizar este web server do próprio PHP. Eu posso colocar a aplicação em modo manutenção e aí uma mensagem be right back será mostrada ao seu usuário. Posso colocar de volta a aplicação depois de ter feito a atualização. Eu posso usar o tinker para interagir com a aplicação, com as minhas classes, objetos, banco de dados, sem precisar do browser, tudo pela linha de comando, tá? E muitas outras coisas, tá? Nesse começo nós vamos utilizar o comando de migrate, tá? E que é para que a gente possa criar as nossas tabelas. Então primeiro eu vou utilizar o make migration para criar o arquivo de migration. Depois que eu tiver preenchido, aí eu vou rodar o comando migrate para que a migração, ou seja, as tabelas sejam criadas. E aí eu voltarei a esta lista diversas vezes durante o desenvolvimento para que eu possa falar um pouco mais sobre os comandos.